O segmento aqui no módulo 11, olha que legal. Todo esse módulo, ele trata de andamento, né? Os nomes que representam a velocidade. Então aqui, é a velocidade que se emprega na música e regula a duração dos sons. Considera-se três tipos de andamentos, os lentos, os moderados e os rápidos. Conforme vimos lá no módulo 3, o andamento pode ser determinado pelo metrônomo e no inário eles vêm indicados acima do primeiro pentagrama ou período. A gógica é a variação do andamento de uma obra musical, que poderá ser momentânea, parcial, normalmente é indicada através de palavras abreviadas, que é o que acontece em alguns dos nossos hinos. Alguns trechos aceleram, outros ralentam, pouco ralentando, né? A gente vê isso muito, às vezes, nos estudos, em alguns hinos aparecem também o pouco ralentando, né? Então, existe muita dúvida nisso, né? Aqui envolve muita interpretação, muito assim, do sentimento que você tá executando aquela peça, aquele hino, aquele estudo, aquela lição. Então, depende muito do que você tá vindo anteriormente. Que nem aqui, pouco ral. Não tem um número certo que eu ouviu falar assim, ó, tem que ser tal número. Você tem que sentir essa caída pra fazer um pouco ralentando, pequena redução gradativa, não é uma super redução. Aqui, redução gradativa é o ral. Hit, reter o andamento, tá? Eles são bem parecidos e a execução acaba sendo muito próxima, mas tudo depende muito do seu jeito de tocar, de como você vem com o seu sentimento, né? Envolve muito sentimento ali na hora de tocar. Em alguns hinos aparece o termo pouco ral, que significa pouco ralentando. Deve-se reduzir o andamento gradativamente a partir da letrinha P. Então, ele começa bem no P, ó, no Fá, Fá, Fá final. Nota 2. Ler instruções de utilização do inário, velocidade de prestação dos hinos, que aparece, né? Toda na parte de instruções do inário, tá? Aqui a gente não vai ler agora. Logo em seguida, ele vai apresentar a dinâmica, que é o nome que se dá pra todos aqueles nomes, né? Nomenclaturas mesmo. Deixa eu voltar lá na página aqui. Dinâmica. Então, é a variação de intensidade, né? A gente pode variar ali toda essa parte, né? De intensidade. Deixa eu só focar aqui, aqui. Como vimos no primeiro módulo, intensidade é a propriedade de um som que pode ser fraco ou forte, né? Tem relação com o volume. A dinâmica faz variar o volume de som e é indicada pelas seguintes palavras abreviadas ou sinais. Tem um monte de palavrinha. Tem mais. Além dessas também, eles colocaram essas principais. PPP, motopianissimo, PP, IP, e assim foi, né? São todos termos italianos, né? E aqui tá indicando o que a gente tem que fazer pra cada um. Então, como aqui a maioria assistiu as aulas do curso de expressão e dinâmica, lá eu trato desse assunto com bastante cuidado e tem bastante matéria pra você poder assistir com calma, né? Sobre dinâmica. Eu destinei uma aula inteira pra essa parte de dinâmica, tá? Então, aqui eu vou pular esse trecho, porque pressupõe-se que todos já assistiram a parte de dinâmica. Se você não assistiu, corre lá que tá uma aula incrível e bem aprofundada do assunto. Logo aqui na página 72, vai falar sobre articulação, que é muito legal. É a maneira que, como se pronunciam as notas musicais, né? A gente fala muito de articulação, articula isso, articula, mas vamos entender de verdade. Articular é pronunciar com distinção e clareza grupos rítmicos ou melódicos pra tornar o discurso musical inteligível. Cada família de instrumentos ou voz usa recursos distintos pra criar as articulações, porém, sem interromper a melodia ou a fala, portanto, não deve haver respiração entre as notas, tá? Aqui é o modo como se trata a parte técnica do instrumento. Articular, fazer cada nota valer o seu tempo, o seu ritmo, o seu som especificamente. Principalmente com notas muito repetitivas, tem que saber articular bem cada nota. Para determinar as diversas articulações, utiliza-se pontos de diminuição, sinais ou palavrinhas. Legato é execução ligada, tá? Totalmente ligado. As notas devem ser tocadas com o valor exato, sem que haja silêncio entre elas. Deve ser utilizada nas ligaduras de valor e de portamento. Então, aqui nós temos a grafia, né? Uma ligadura de valor, duas semínimas, executamos uma mínima, que é o valor total ali de duas semínimas, tá? E no 1, nós temos aqui também toda, né? O trecho. Eles colocaram uma ligadura bem aqui no meio, então a gente tem que ligar extremamente bem ligado, não pode haver nenhum tipo de silêncio, nenhuma quebra de som entre esses trechos, tá? Estacato é a execução de sons destacados, estacato simples. As notas devem ser tocadas com metade do seu valor, a outra metade é pausa, né? Então, isso aqui aparece muito nos nossos estudos, né? Ensaios, de modo geral, fazem o estacato também. Lembrando que muita gente faz estacato errado, às vezes executa de maneira igual. Tudo, ah, é só apertar rapidinho e terminou. Não, tem a grafia execução aqui. Se ela vale um tempo, a execução tinha que ser só metade desse um tempo, é só meio, tá? Se ela vale meio, a execução deveria ser em semicolcheia. Se ela faz conta que aqui é uma semibreve, você tinha que executar uma mínima. Então, é bem complicado fazer estacato correto, né? Porque a gente acaba dando qualquer valor em qualquer momento. Nos métodos e partituras para as cordas, normalmente se utiliza a palavra em francês detaché, né? Detaché também, que é o nome que se dá para o estacato, tá? Mas aí voltado para cordas. Método para violino, olha que bonitinho, né? Tem toda essa marcação para execução e para como vai ser tocado. Portato ou non leato, né? É a execução semi-ligada, que é o estacato brando. As notas devem ser tocadas com 3 quartos do seu valor. O restante é pausa. No inário 5, né? No inário nosso, para as cordas, essa articulação está indicada com sinal dupla arcada. Olha que legal, né? Então, aqui é mais para o pessoal que estuda violino, né? A execução aí para violino. Grafia disso aqui. Então, a gente tem o portato ou non legato. Você toca o do, mi, tem uma ligadura em cima. Só que olha a execução. Você tira ali, é só o finalzinho, né? Ela é quase completa. Ela tem a duração ali de 3 quartos do valor da figura. A gente toca. Só um quarto que a gente tira é pausa. Então, era um do de um tempo. Ficou aqui uma colcheia pontuada e uma pausinha no final. É aquela nota extremamente carregada. Ele faz do, mi. Você dá a nota inteira. Ele faz do, mi. Ele faz do, mi. Tira só o finzinho, né? E aqui o exemplo é para violino, né? Que deu essa sequência. Em seguida, temos o tenuto. Que legal, né? É a execução sustentada da intensidade e do valor completo da nota. Deve-se evitar a sua utilização nos hinos, pois pode produzir o defeito no som conhecido como efeito barriga. Olha que interessante, né? Então, esse é o tenuto, que é aquele tracinho em cima da nota. Execução. Tá? Então, aqui, tem mais a ver com intensidade, né? Percebe que a gente tem a ver com mais intensidade e não é para fazer linário, né? Que eles colocam aqui em função de curiosidade, porque nós não aplicamos isso no linário de maneira nenhuma. Com certeza, no MSA, pode ser que esse efeito saia até do livro, né? Martelato. É execução com acento muito forte, como a batida de um martelo. Olha que legal. As notas devem ser tocadas com um quarto do seu valor e o restante é pausa. provoca um efeito seco. Então, aqui, a gente realmente tum, tum, só um toquinho, aqui sim, só um toque de leve e já tira o valor. Porque uma figura que é semínima, imagine, se eu vou tirar três quartos do valor dela, ela não vai sobrar um quarto, vai ficar representando uma semicolcheia. Então, nos ensaios, muitas vezes, os irmãos pedem para fazer o estacato e deveriam usar o termo martelato, já para ficar tudo muito picantadinho, né? Fica mais curtinha o valor da nota. Observação, as sílabas utilizadas nos exemplos acima para as diversas articulações são meramente ilustrativas. O candidato deverá seguir a orientação do seu instrutor, tá bom? Então, aqui é só para nível de curiosidade mesmo. Bom, em seguida, teremos o solfejo, mais um solfejo grande, aqui alguns exercícios que eu farei na próxima parte desta aula.